Pedalar é a paixão do Paulo. Começou aos 8 anos e nunca mais parou. Hoje é formado em educação física e dá aula de ciclismo de estrada. De hobby a bike virou profissão e é também a principal condução dele. Minha locomoção para todos os lugares são feitas de bike. Então, em média por semana são de 400 a 500 quilômetros pedalados. Então eu não paro de pedalar, eu fico o tempo todo girando em cima da bike. Entre trilhas e trabalho é sempre bom contar com espaço para descanso, hidratação e para cuidar da fiel companheira, a bicicleta. Para isso foi criado esse bike point na Avenida Lineu de Moura, zona oeste da cidade. Assim o Paulo e outros ciclistas podem ter mais facilidade na hora do pedal. Foi criado especialmente não só para os ciclistas, mas também para os pedestres que caminham nessa região aqui como um apoio, um apoio como ponto de encontro ou mesmo uma parada para descanso, seja para beber água ou para descansar mesmo. Mas principalmente para os ciclistas, onde a gente criou algumas opções de manutenção até para as próprias bicicletas. O espaço chama a atenção. Ganhou esse desenho feito por um artista joseense. Aqui o ciclista também tem o apoio de ferramentas, mangueira, bomba para encher o pneu, além de água potável, inclusive para os pets. Facilidades que vão ajudar o Paulo até na limpeza das bikes, que ficam sujas com a lama das trilhas. A gente precisa de água, então, poxa vida, colocaram uma água que é essencial para hidratação. Tem um kit de ferramenta, tem uma bomba. E eu acho que o mais interessante é essa bomba estar aqui colocada, porque muitos ciclistas às vezes não têm condições de trazer uma bomba. Às vezes você vai para a represa, você pega muito barro e aí muita gente hoje mora em apartamento. Então tem essa dificuldade de subir com a bike suja para o apartamento, tudo. E aí você tem a opção de pegar e tirar o excesso de barro aqui dentro, aqui no bike point, e poder estar tirando o restante da sujeira dentro de casa. E mais pontos como este devem ser instalados na cidade. É que a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que incentiva a construção de estruturas de apoio e emergencial ciclistas, a exemplo do bike point do Lineu de Moura. Segundo o vereador, a ideia é que outros bairros possam ganhar o serviço. A gente vê o crescimento muito grande dos usuários de bicicleta na cidade, desde a pandemia, que foi onde fortaleceu muito, desenvolveu muito mais o investimento dentro do consumo dos praticantes de bicicleta, ou esporte, ou apenas de lazer. E ter essa estrutura vai fortalecer muito mais os adeptos, que a gente possa cada vez mais investir muito nas ciclovias, ou na infraestrutura, para acolher o pessoal que adora andar de bike, os grupos de bike. A gente tem um carinho muito grande por eles, e é por isso que através deles também vem essa proposta, e a gente desenvolve esse projeto, que a gente pode beneficiar cada vez mais nossa cidade. Atualmente, São José conta com 165 quilômetros de ciclovias espalhadas pela cidade. Motivo que, segundo o vereador Marcão, reforça a necessidade de novos bike points. Além da comodidade e facilidade, o parlamentar acredita que as estruturas podem incentivar mais pessoas a usarem bicicletas, um transporte sustentável. É uma forma de incentivo, aquelas pessoas que gostam de caminhar, começar a falar Nossa, que legal, vamos até o local do bike points ali, de tal região. Ah, vamos lá numa outra que também tem lá, vamos linkar uma outra, dá para a gente parar, a gente tomar uma água, a gente tomar um suco, a gente deixar a bike lá, fazer todo o que tiver que fazer a manutenção. Isso é muito bacana, né? É uma forma de se incentivar, né? E dar estrutura para aqueles praticantes que estão aí na nossa cidade. Na opinião do Paulo, quanto maior o apoio aos ciclistas, mais pessoas devem aderir ao ciclismo, algo fundamental para a saúde, lazer e bem-estar. Faz bem para a saúde, pedalar, diminui o monóxido de carbono na atmosfera e, poxa vida, eu acho que, como diz um amigo meu, quem pedala é mais feliz.